Boa tarde a todos, um bom final de dia para todos aí, aqueles inscritos no nosso canal Nessa quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021, Impacto Brasil me leva Mostrando para vocês aí, curiosidade, diversão, interatividade e notícia Aí pessoal, diante de uma grande rodovia aí, ao lado dela aí, nós estamos aqui Uma área bem arborizada aí, diz que tem planta no hoje, só o livro amanhã, né? Uma região bastante arborizada aí, diante de uma grande rodovia, muito movimentada Que é a rodovia Presidente Dutra, que temos aí, pé de goiaba, beleza pessoal? Até, não tem muita fruta não, mas, bastante da hora, isso aqui é pessoal Uma área, uma região dessa bastante movimentada Uma Guarulhos que não para de crescer Mas tem realmente uma região bastante, bastante verde E aqui pessoal, poliobicenol, que ela tem bastante, está bastante descarregada Essa pequena, mas está bastante descarregada, bastante fruto, fruto aí Aqui não dá para ver muito de, só pode vir longe, mas tem bastante fruta pessoal Beleza? Segue com o nosso que nós mostra para vocês O Pacto Brasil me leva O Pacto Brasil me leva Nós ficamos em marcha do nosso Guarulhos Para só vocês saberem que Guarulhos hoje É a segunda maior cidade de São Paulo E Guarulhos também no Brasil, ela como cidade É a maior cidade Do país Fora a capital A não ser as capital pessoal O Guarulhos é a maior cidade do Brasil Isso aí é mais uma curiosidade Que a gente não está lá sabendo Mas busque essa informação aí Guarulhos é a maior cidade não capital do país Beleza? Olha aí pessoal, curiosidade para vocês Encontrei por aqui uma árvore que é de região serrana Olha lá como está florida ali embaixo pessoal E também encontrei essa aqui Eu não sei o nome não pessoal Uma hora desse eu vou buscar para vocês aí Vou estar mostrando também para vocês O Pacto Brasil me leva Mostrando um pouco de Guarulhos Aí ó Aquela lá é show de bola hein pessoal Muito bonita mesmo aquela árvore aí Um abraço a todos aí Inscrito no nosso canal Pessoal deixa aquele joinha Aquele gostei Que a gente vai estar mostrando para vocês Curiosidade Interatividade E notícias Aí pessoal Do lado de uma grande rodovia Nós encontramos também bastante árvore Planta uma árvore E colhe o futuro Aí pessoal Uma área bastante feita Muito bonita mesmo Fica com as imagens aí Um abraço a todos Bom final de quarta-feira O Pacto Brasil me leva Mostrando para vocês também Curiosidade Fica com Deus aí Um abraço a todos Inscreva o nosso canal Deixa aquele joinha Aquele gostei E se puder pessoal Compartilhe também Para nós estar Mostrando um pouco Do nosso trabalho aí Beleza? Um abraço a todos aí Fui!